Fala aí, ô cometas-háclens! Hoje, eu estou passando raiva, obviamente, todos os dias acontece isso. Mas, hoje eu vou mostrar para vocês como está funcionando o Brasil afora uma nova modalidade de safadeza de pessoas. Trata-se dele o leilão de técnicas. Funciona assim, o Zé Eleotério estragou o trono. Daí, Zé Eleotério estava no grupo de WhatsApp e alguém falou para ele assim Abra o foco bem mesmo no seu drone, arruma o foco bem mesmo em sua casa. Com suas poderes de mão. Aí o Zé Eleotério, togado por esse reconhecimento, foi lá, abriu o drone e fodeu. Beleza. Aí o próximo passo é o Zé Eleotério procurar um técnico. Só que Zé Eleotério é com umas ideias meio perversas em mente, que é assim. Zé Eleotério está ansioso, porque se não fosse ansioso, lá atrás nem sequer teria aberto o drone para terminar de fudê-lo, né? Mas aí Zé Eleotério liga para um técnico e fala assim O meu drone estragou. Eu já abri e já vi o efeito. Quero saber quanto, quanto, quanto vai ficar e o prazo. Daí esse técnico vira para ele. Olha as coisas. É impossível eu te passar um prazo. É impossível eu passar um orçamento porque eu ainda não abri o drone. Eu não vi o que ele está de fato estragado. Então o cara fala, ah, tá bom, estou de fato, então. E vai para o próximo. Eu quero saber quanto, quanto, né? E assim sucessivamente, até encontrar um bobo que fala assim, vou fazer isso aí com 100 reais. Aí beleza. Zé Eleotério manda o drone para o bobo. Daí o bobo, ao receber o drone, verifica que está todo fudido. E aí o bobo tem duas opções. Falar para o Zé Eleotério que estragou mais coisa. E aí o Zé Eleotério vai queimar o filme de bobo em todos os grupos do WhatsApp. Ou então, engolir esse sapo e arrumar o drone do cara praticamente de graça. Eu digo isso, gente, por quê? Eu fui procurado por um técnico. Ele até não se importou de eu falar o nome dele. É o Matheus de São Paulo. Esse técnico entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha um braço de janteiro de FIM X8SF. Tá bom, até aí tudo bem. Aí eu falei, tenho sim, de clientes, é tanto. Aí tá, ele falou, beleza, deixa eu ver o nome do drone aqui e já te dou a resposta. Nesse meio tempo, um outro técnico, esse técnico, aluno meu, entrou em contato. Vitor, você tem um braço do FIM X8SF? Aí eu falei, caramba, temos estragado muitos fins hoje. Aí eu falei, olha, eu até tenho, mas tem um técnico que está na frente. E eu já até passei o preço. Daí, esse técnico falou assim, olha, se ele não for ficar, me avisa aqui que é com certa urgência. Quando ele falou certa urgência, eu já vi que o técnico também estava ansioso. Por fim, quem entra em contato comigo, o dono do drone. Ele virou e falou assim, ô Vitor, você tem um braço dianteiro de um FIM X8SF com presilha? Eu falei, eu até tenho, viu? Mas, deixa eu te perguntar se você foi atrás de algum outro técnico, ele? Não, 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 não fui não. Inclusive, eu sou técnico também. Aí eu falei, olha, tem sim, mas se você trocar isso, você tem a chave? Eu falei, não, 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 você poderia me vender a chave também? Aí eu mandei um print para os dois técnicos e falei, esse cara, hein? Ah, o próprio. Dureza, dureza, dureza. Aí eu perguntei aos dois técnicos, você já passou o orçamento? Sim, você. Leilão de técnicos. A nova modalidade de safadeza existente no Brasil. Ô, o cara, dono do drone, que é tão sem vergonha, que fez contato com um técnico, deve ter feito contato com mais técnicos. Dois deles entraram em contato comigo para ver se tinha peça. Provavelmente, já deu a mesma lábia em outro técnico. Gente, não existe isso de você passar no orçamento sem abrir o drone e ver o que ele está estradado lá dentro. Pode ter um ET doidão lá dentro do drone. Não tem como você dar o orçamento sem abrir o drone para ver o que está lá, não. Essa estratégia nova das pessoas do Brasil tem que se revelar de uma selvageria. Como é que você vai dar o orçamento para o cara? Você não sabe nem como é que está a situação das peças. Não sabe na mão de quantas pessoas esse drone já passou. E os donos de drone participam de grupos de WhatsApp. Nesses grupos de WhatsApp, eles recebem toda uma lavagem cerebral para se tornarem verdadeiramente zumbis walking dead. As pessoas do grupo de WhatsApp são muito cretinas e ficam enfiando essas ideias erradas na cabeça do povo. Aí vai vendo, o cara foi atrás de três técnicos e até um alerta... Que meia mão. É até um alerta em relação a peças sentidas na internet. Às vezes a pessoa acabou com o drone, destruiu legal. Aí quando está satisfeito, vai lá e vende essas peças na internet. Às vezes as peças estão tudo reventadas, tudo feias. Aí você acaba comprando uma peça que está danificada. Eu estou vendo que está pipocando na OLX de anúncios de drone. Está pipocando. São muitos. E eu tenho certeza que esses drones estão sendo vendidos lá. O dono já abriu, já cutucou. Que tal uma de técnico, não conseguiu. E agora está vendendo. Eu antes comprava peças na OLX. Depois que houve essa explosão demográfica de pessoas... Estou musculoso, hein, Zé? Olha. Gostosão. Legal. De pessoas abrindo drones em casa, eu já não tenho mais que comprar peças na OLX. Mas eu comprei esses ovões aqui. Olha o tamanho. Eu como muitos ovos. Vou retornar todos esses agora. Mas aí, gente, é esse alerta sobre um leilão de técnicos. Sabem, eu vou mandar esse vídeo até mesmo para os técnicos da associação. Porque muitas pessoas, ao procurarem um técnico, já procuraram outro e outro e outro dentro do mesmo portal. E aí vai sondando quem que vai te adiantar o orçamento. Assim que eles encontram com um bobo, eles acham um ambiente bem fértil para poder lançar o sondamento. Ali a necessidade é apenas de achar um bobo. Que vai adiantar, inclusive, o defeito que o drone tem. Como é que o técnico vai saber o defeito de um drone, sendo que o técnico sequer abriu aquele drone? É impossível saber. E é isso que vem acontecendo, gente. É um alerta para que as pessoas tenham mais consciência e para que técnicos não sejam tão inocentes. Então, vocês conheceram hoje o leilão de técnicos. E aí E aí E aí